Fala galera, estamos aqui no Villeforte, em Belo Horizonte, bairro Betânia e viemos fazer umas compras, né Alexandre? Isso aí! E vamos mostrar pra vocês os preços aí vocês me dizem nos comentários o que vocês acham se é caro ou é barato as coisas aqui no Brasil Segue aí galera! Segue aí 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 Pessoal Já finalizamos a compra né Aqui é uma compra que nós vamos levar para a roça para a nossa roça e aqui é uma compra que nós vamos levar para uma pessoa aqui nós gastamos 400 e tal e aqui 150 é assim a minha conclusão viver no Brasil você tem que ganhar muito bem meu povo muito bem eu tava vendo uma geleia por exemplo que lá lá na Bélgica eu compro 1 euro às vezes até menos dependendo do supermercado que eu compro aqui a mais barata era 15 reais eu falei assim meu Deus lógico Ju quem converte não diverte ok pessoal mas eu fico pensando uma pessoa que ganha 1.200 aqui e ganha 1.200 na Bélgica por exemplo o poder de compra é muito maior entendeu mas vocês já viram os preços e eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam tá bom beijo e até o próximo vídeo tchau tchau